Oi meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trago unboxing e primeiras impressões do Galaxy S20 FE com o Snapdragon 865, que é o que muitas pessoas estavam pedindo, muitas pessoas estavam querendo esse processador nele. Mas antes de começar com o vídeo, já vai deixando o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo, para quando sair vídeo novo. E se você quiser comprar esse smartphone, eu vou deixar o link dele na descrição do vídeo. E eu vou deixar também o link do grupo de ofertas do Telegram, para você ficar por dentro das ofertas de tudo relacionado à tecnologia. E depois do vídeo, corre me seguir lá no Instagram, que está aparecendo aqui embaixo. Agora, bora para o vídeo! Então, já vamos começar mostrando aqui o smartphone em si, e daqui a pouco eu mostro aqui o que tem dentro da caixinha dele. Primeiramente, eu vou mostrar aqui a traseira dele e tudo mais. E eu estou aqui com esse smartphone que é branco, é uma cor branca mesmo, tudo branco aqui de uma cor só. E tem aqui as suas três câmeras com o flash aqui do ladinho. Tem aqui uma câmera principal de 12 megapixels, tem também uma câmera ultra-wide de 12 megapixels também. E uma câmera de zoom de 8 megapixels. E mostrando já aqui do ladinho, tem aqui o botão power, e aqui o botão de volume mais e menos. E essa lateral dele é prata, não é branca, ó, tá vendo aí? E aqui em cima temos aqui a gaveta de chip e de cartão de memória, mas essa gaveta aqui é híbrida. Isso significa que suporta somente dois chips, ou um chip e um cartão de memória. Você vai ter que escolher aí o que você quer. Também aqui do outro lado não tem nada, ó, nada mesmo. E aqui embaixo tem aqui um microfone, a entrada pra carregamento e tem também aqui um alto-falante. E não, gente, não tem entrada pra fone de ouvido, a entrada normal pra fone de ouvido não tem, não. E ele já tá ligadinho aqui, já tá configurado, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui na tela dele tem aqui a câmera frontal de 32 megapixels. E também ele tem som estéreo, sai som tanto aqui embaixo quanto aqui em cima também. Isso é muito bom, porque você vai conseguir ouvir músicas, assistir séries, filmes e até jogar com uma ótima qualidade de som aí pra você. E essa traseira dele aqui é uma traseira de plástico, mas tá com uma construção bem legal, bem legal mesmo. Não tá oca, né, essa traseira dele aqui, como do Galaxy A32, A52, que eu mostrei pra vocês que tá um pouquinho oco. Aperta assim, ó, não tá oco, não tá com uma construção bem legal sim, essa traseira dele aqui. E também ele não é muito pesado, ele tem 190 gramas, então é um peso bom aí. E também ele não é grossinho, ó, ele é fininho aqui pra você, então também é muito bom aí o peso dele. Agora, mostrando aqui o que tem na caixa dele, vou deixar ele aqui do ladinho pra mostrar depois. Vem aqui dentro uma outra caixinha que tem a chave ejetora pra abrir a gaveta de chip e de cartão de memória. E aqui dentro dessa caixa tem somente um guia rápido, então eles colocam essa caixa aqui somente pra isso, porque não vem capinha junto com ele. Infelizmente não vem capinha, então só vem isso mesmo. E aqui embaixo tem aqui um carregador, e esse carregador aqui é de 15 watts, tá gente? Ele suporta 25 watts, eu acho, mas esse carregador aqui é de 15 watts mesmo, normal, básico aí pra você. Tem também aqui um cabo, vem aqui o cabo USB-C normal também, e vem aqui um fone de ouvido da AKG. Esse fone de ouvido aqui que tem uma qualidade muito boa, pelo menos eles mandam um fone de ouvido junto também. Não vem com capinha, mas vem com esse fone de ouvido aqui, ó, bem legal aí pra você. E vem com essa entrada aqui USB-C, porque como eu disse, não tem a entrada normal lá pra fone de ouvido, e vem já com essa entrada aqui pra você. E não vem mais nada aqui dentro da caixinha dele, somente isso. Já peguei o smartphone aí pra mostrar um pouco mais dele pra vocês, e já tá tudo baixado aqui, ó, tem vários aplicativos já baixado nele, já tá tudo configurado aí pra mostrar pra vocês. E entrando aqui nas configurações, eu vou só colocar aqui, sem o modo escuro, o modo claro aí, pra mostrar pra vocês certinho aqui a tela dele. Prontinho, já entrei aqui no modo claro pra mostrar pra vocês que o brilho dessa tela dele aqui é bem alto, bem alto mesmo. Então, você não vai ter dificuldades pra utilizar ele no sol, fora de casa, etc. Porque tem um brilho bem alto essa tela dele aqui. E aqui já dá pra ver melhor a câmera frontal dele, que tem um furinho, só que não atrapalha em nada. E tem aqui as bordas bem fininhas aqui nas laterais. E aqui uma borda um pouquinho maior só, mas não é tanto assim. E nessa tela dele vem também uma película de plástico. Não sei se dá pra ver aí, mas tem sim uma película de plástico pra proteger aí contra riscos, etc. Então, pelo menos vem também uma película nele. Não vem capinha, mas vem com película e isso é muito bom. E essa tela dele aqui é uma tela de 6.5 polegadas com a tecnologia Super AMOLED e a resolução Full HD. E essa tela dele tem ótimas cores, uma ótima qualidade mesmo, ótimo contraste. Então, você vai conseguir utilizar essa tela dele aí no seu dia a dia facilmente, facilmente mesmo, pra assistir séries, filmes, até jogar também com uma ótima qualidade. E mesmo você olhando um pouco de lado aí, de outro ângulo, você consegue uma qualidade muito boa também pra olhar ela um pouco de lado. Também fica muito boa a qualidade dessa tela. E essa tela dele aqui tem uma taxa de atualização de 120 Hz, pra deixar aí a sua tela com maior fluidez pra você utilizar no seu dia a dia e pra jogos também. Fica com uma fluidez muito boa. E você consegue mudar isso aqui em visor e em suavidade do movimento. E aqui você consegue colocar em alta ou padrão. Aqui em alta é obtém animações e rolagem mais suave com a taxa de atualização da tela de 120 Hz. E aqui em padrão é prolongue a duração da bateria com uma taxa de atualização de tela de 60 Hz. Uma taxa aí normal. Então é aqui que você consegue mudar aí pra 120 Hz, pra você ter uma fluidez melhor aí na sua tela. Agora, entrando aqui em sobre o telefone e aqui em informações, pra mostrar pra vocês que tá a versão do One UI 3.1 e a versão do Android 11. Então tá bem atualizadinho aí pra vocês. E aqui vindo em informações da bateria, pra mostrar pra vocês que a capacidade da bateria aí é de 4.500 mAh. Então é uma bateria aí pra durar aí um dia todo aí, dependendo do seu uso. Eu acho que se você for jogar bastante, vai precisar carregar mais a sua bateria aí durante o dia. Se você gosta de jogar bastante aí no smartphone. E também ele tem uma proteção IP68, proteção contra a água. Pra você poder mergulhar aí o seu smartphone, fazer fotos embaixo da água, etc. Então você pode mergulhar ele sim, porque tem essa proteção aí contra a água também. E também ele tem 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento. Então é bastante armazenamento aí pra você. E 6 GB de RAM também tá muito bom, junto com o seu Snapdragon 865. Então você vai ter um desempenho muito bom aí no seu smartphone. Muito bom mesmo, até com essa tela aqui de 120 Hz. E falando aí do seu Snapdragon 865 e 6 GB de RAM, você vai conseguir jogar todos os jogos que você quiser. Os jogos mais pesados vão rodar sim em qualidade máxima. Então os jogos mais leves você vai conseguir rodar com uma qualidade muito boa também, é claro. E também pra utilizar no seu dia a dia, você vai conseguir utilizar tranquilamente também. Sem engasgos, sem travamento, sem nada. E jogando nele aqui, ele não esquenta muito. Ele esquenta sim, porque todos os smartphones esquentam. Mas ele esquenta bem normal, sabe? Não é aquela esquentada que fica atrapalhando você a jogar, que fica pegando no seu dedo, sabe? De tão quente que tá. É um quente normal mesmo aí, que acontece aí nos smartphones quando você tá jogando. Então não é nada assim além do normal. E agora eu vou mostrar aqui pra vocês que ele tem um carregamento reverso. Tem como você carregar outros smartphones com ele. Então eu vou ativar aqui e é só colocar ele em cima da mesa e colocar um outro smartphone que carregue sem fio. Você coloca assim. E prontinho, já vai começar a carregar aí o seu smartphone. Então isso é bem legal, bem legal mesmo. Tem como você carregar aí outros smartphones com ele. Mostrando aqui pra vocês também aqui em conexões, tem aqui NFC e pagamento sem contato. Então isso é muito bom também. Tem como você utilizar o Samsung Pay aí tranquilamente também. E tem várias funcionalidades bem legais nele, que eu vou fazer um vídeo de melhores dicas e truques pra mostrar as melhores funcionalidades que ele tem. Então fiquem ligados no canal porque vai sair esse vídeo e vai sair muitos outros vídeos com ele. Agora eu vou mostrar aqui como se sai a impressão digital dele, que é aqui na tela. Vamos ver se funciona bem ou não, se desbloqueia rápido ou não. Vou colocar o meu dedo aqui e prontinho, desbloqueia super rápido, super rápido mesmo. Só colocando o dedo aqui e já desbloqueia. Não demora, não tem falha, mas vai falhar sim se você estiver com o seu dedo molhado, sujo, etc. Mas assim funciona super bem e desbloqueia muito rápido. Agora entrando aqui na câmera dele pra mostrar um pouco ela pra vocês, tem aqui a câmera principal, aqui tem a câmera ultrawide e aqui tem vários X de zoom. Tem um X, 2X, 4X, 10X, 20X e 30X aí pra você utilizar. Também tem aqui o modo retrato pra dar desfoque no fundo das suas fotos e aqui em mais tem várias outras opções. Eu também posso fazer um vídeo pra mostrar as funcionalidades que tem nas câmeras dele, pra mostrar todas as funcionalidades aí pra vocês. Então coloquem aí nos comentários se vocês querem esse vídeo. E também coloquem aí a sua sugestão de vídeo com ele. Agora eu vou mostrar algumas fotos que eu tirei com ele pra mostrar como essas câmeras se saíram. Primeiramente tem essa foto aqui com a câmera principal que eu achei muito boa. A qualidade dessa foto ficou muito boa mesmo. A nitidez da foto dando zoom também fica muito boa. O HDR se saiu muito bem aqui no céu dessa foto e também ficou com uma nitidez muito boa aqui nas árvores, no coqueiro. Ficou muito bonzinha essa foto e eu gostei bastante das cores dessa foto também. Achei a qualidade dela excelente. E tem aqui uma outra foto com o modo retrato, tá? E também eu gostei bastante dessa foto, achei que desfocou certinho, ó. O fundo aí ficou com uma qualidade muito boa, muito boa mesmo. Então dá pra você fazer várias fotos legais também com o modo retrato aí da câmera dele também. Também tem aqui a foto com a câmera ultrawide que também eu achei que se saiu muito bem. A qualidade dessa foto me impressionou bastante também porque ficou muito boa. A nitidez, as cores e o HDR também ficou muito bom nessa foto aqui. Eu gostei bastante das câmeras dele, gostei bastante mesmo. Achei que a qualidade das fotos se saíram muito bem. E também tem aqui uma foto com a câmera frontal que também gostei bastante, bastante mesmo dessa câmera frontal dele. Achei que a qualidade também ficou muito boa. A nitidez da foto tem vários detalhes aqui nessa foto. O HDR também se saiu muito bem. E gostei bastante também da câmera frontal dele, bastante mesmo. Achei que se sai muito bem também. Então, esse foi o unboxing e primeiras impressões do Galaxy S20 FE. E coloca aí nos comentários os vídeos que vocês querem que eu faça com ele para eu ver aí a sua opinião. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que eu tenha conseguido ajudar você. E se gostou do vídeo, dê seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação aqui embaixo para quando sair de novo. E se você quiser comprar esse smartphone, não esquece que o link dele está na descrição do vídeo. Agora corre me seguir lá no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. Até o próximo vídeo.